Gente, vou apresentar pra vocês aí o açaí e mel da Simone, minha prima, já viram nos vídeos aí, tudo bem, Linha? Tudo bem, espero que gostou, meu irmão, tá aí, muito bom Ih, então vou mostrar pra vocês o açaí que ela fez aqui pra mim Olha só, gente, um jacau hoje, olha, bem saboroso Vem quantas e meias aqui, mais 500, Simone? 300 300, olha só, gente, bem vestiado, decorado, maravilhoso E quanto fica esse valor aqui? Esse daí fica 12,40 12,40? Sim Então, pessoal, fica 12,40, 300ml e é completo, granola, morango, açaí e também esse, esqueci o nome disso aqui, Simone Caldo de morango Caldo de morango, olha que delícia, meu Deus Então, gente, o açaí não só, também vai ter sorvete, não é, Simone? Não, sorvete, e agora entrando frio, a gente vai ter caldo também Muito bom, salgadinhos, né, pra quem gosta Esperem que vocês gostem e venham degustar também Bem, é mesmo, então, gente, eu vou deixar aqui embaixo o endereço pra vocês Ah, quem tá aqui também me ajudando Fala, Caetinha Nossa, com vergonha Ficou bem bonitinha a decoração, amei Gente, aqui fica perto da casa da minha mãe, eu tô aqui Então aqui também tem uns preços Não só, tem salgados também E o açaí, né, que é o nome do local aqui que a Simone colocou, que ela abriu E tem vários preços O açaí puro e ele decorado, né Hoje eu vou no decorado, engorda, mas não tem problema não De vez em quando Sai fora, toma um penajá que é fit, né? Nossa, meu Deus Então tá, gente, eu vou saborear, vou chamar a Vanda aqui A minha outra irmã, porque essa aqui não quer me ajudar Eu só vim, eu não dou conta Eu vou chamar ela e a gente vai se falar Mas eu tô apaixonada com o prato, gente, olha, que lindo Maravilhoso, nossa Apaixonada Então eu vou chamar e mostrar pra vocês mais um pouco aqui Deixa eu mostrar minha cara, que eu não mostrei minha cara, não? Vocês não viram ainda, não? Então, gente, é isso aí Eu vou chamar a Vanda e a gente vai experimentar aqui Pra mostrar pra vocês Então aqui é açaí e mel, não é? Como é que é o nome? Esqueci Açaí e mel Açaí e mel Açaí e mel É açaí e mel que eu vi no Instagram Vou deixar também as fotos no Instagram Açaí e mel 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 Tá, gente? Doce e mel Eu vou deixar no Instagram mostrando pra vocês Até que fora aqui, mas É isso aí, eu vou deixar Pra quem mora aqui perto, que eu sei que vem aqui no canal também Aproveita e vem cá Pra conhecer, pra saborear E os cardápios, que é maravilhoso A minha papada, você tá com medo de confusão É, gente, eu achei que nós estávamos gravando aqui A gente não estava gravando Olha, já comemos um pouquinho Tem um outro shake aqui, ó Nessa, mas aí, vamos experimentar aí, ó Pra nossa amiga ver Eu vou experimentar aqui pra vocês verem, ó Deixar o leite pó ali no cantinho Tá? E só o açaí mesmo, ó Olha a coisa da banda Vai lá, Vandinha A banda vai experimentar Gente, o kiwi tá uma delícia Ela já vai com leite pó e tudo, né, Vandinha? É lógico, minha filha Assim que pode Beleza? Dá pra passar debaixo da mesa? Ó, essa camisa pequenininha não dá pra passar agora não, tá? Vai que aluno, vai Dá like aí Dá like Isso aí, vale like Tá vendo, Marinha? Tá vendo, Simone? Então, gente, é isso aí, ó Açaíterinha doce de mel Açaíterinha doce de mel Eu vou, eu tô toda hora e esqueço Eu vou colocar no Instagram Eu sigo ela lá e vou postar Muito bom O Pavo foi pra lá e ia gravar ele Aí, agora tá gravando mesmo, né? Não tava não, Vandinha, ó Mas agora tá gravando E daqui a pouco eu vou ver se eu pinto minhas marinhas cheias, ó Né, Vandinha? Uhum Eu vou também usar um bocado de tinta, né? Hã? Você vai usar o tinta, né? Eu tô brincando, não E o que você deixou? Não, mas não tá velho, não, mãe Você não dá uma pintada e tudo, né? É a metade da bisnaga, dá pra fazer retoque, né? Você pode pôr creme e passar, né? Não, não fico mesmo Mesmo de que? Não é ruim? Marca boa, garnier? Ah, me dá pra misturar e barulhar Então, a renda pra trás, né? Isso aqui Agora eu vou postar a foto do açaí que a gente comiu aqui Tá? De mostrar pra vocês Pera aí que eu vou mostrar, tá? Olha aqui, ó Que linda a foto Que a Cristina postou do açaí Hum, que delícia Hum Comi tudinho Você gostou, Pablo? E tem a foto de menina ali Ah, deu like? Hum, ele dá like, gente, ó Clique em Olha que linda Fus duas fotos Não vou guardar a outra Porque, né? Pra gente fazer A nossa parceria Mostra o meu peito É eu Quando eu tô com a parceria aí, ó Da açaí e mel aqui Olha só que delícia de vocês, gente Olha só É eu que peguei Ele não sabe filmar ainda não, gente Então, como nós estamos com parceria, né, Pablo? Aí, assim, tem que postar foto, né Então a gente guarda as fotos De postar amanhã Depois de amanhã Continuar falando do lugar, não é? Não é? Tem que dar dinheiro aí pra, 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 pra Simone Você trabalha com a Simone também aqui na, na, na soveteria, Pablo? É um funcionário que só chega atrasado Que vai pra aula e dorme tarde Meu funcionário, você tem vergonha que tá filmando É, Pablo? Chama o Luiz Abner Ah, não, agora eu vou mostrar Agora é ele Ô, Pablo, você trabalha com a Simone? Como que chama o seu negócio? Vem cá, Pablo, vem cá Vem cá Vem cá, Pablo, vai adentrar